Dizem que o Brasil seria melhor com menos servidores. Você acha mesmo que a solução é reduzir o número de médicos, professores, policiais, juízes, auditores, promotores e muitos outros servidores? Infelizmente, o que é melhor para uns é pior para o Brasil. Culpar servidores não resolve. A quem interessa esse ataque? Queremos a verdade. Destruir o serviço público é atacar o cidadão.